o Cruzeiro tem um jogo duríssimo amanhã contra o líder da série B contra o time do Curitiba e o Vanderlei Luxemburgo tem uma grande novidade na lista de relacionados Samuel Venâncio boa noite é isso Léo boa noite boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola a Itatiai já fala de Curitiba capital paranaense doze graus e a temperatura neste momento faz frio aqui em Curitiba há pouco o tempo ficou bem nublado achei que fosse chover mas até agora nada aqui na capital paranaense pra madrugada tem previsão de chuva e em parte da sexta-feira também Cruzeiro vai chegar daqui a pouco a concentração no centro aqui de Curitiba até o Bourbon e o Vanderlei como você disse ele trouxe vinte e três jogadores na delegação algumas novidades tem retorno tem baixas também em relação aos atletas que foram convocados pro jogo contra a equipe do Brasil de pelotas o resultado de domingo a vitória importante do Cruzeiro mas primeiro Léo Figueiredo eu queria destacar aqui mais uma vez como que o Vanderlei ele tem cuidado de muita coisa no Cruzeiro e tem sido importante ele marca reunião com o Pedro Lourenço do supermercado BH pra traçar o plano traçar metas pra próxima temporada ele hoje por exemplo usou o Instagram dele esses dias ele fez um vídeo no canal oficial do Cruzeiro no YouTube falando sobre diversos assuntos hoje ele desmentiu que procurou o Guermancano do Vasco um grande centroavante inclusive Vanderlei elogiou conhece o Cano e desmentiu falou que não tem nada que o foco dele é nesta reta final da série B Cruzeiro tem vários outros problemas antes de se preocupar com buscar jogador no mercado então Vanderlei desmentiu falou que a fonte disso aí que saiu tá totalmente equivocada e ele voltou a falar sobre a importância deste jogo contra o líder Coritiba nesta sexta-feira nove e meia da noite aqui no Couto Pereira são dez jogos então trinta pontos em disputa e o maior desafio pro Cruzeiro no momento é tentar voltar pra Belo Horizonte tentar pontuar claro que o ideal é buscar a vitória pra se afastar ainda mais desta zona de rebaixamento agora o que você estava fazendo Léo no ano de dois mil e cinco dois mil e cinco preciso pensar aqui um pouquinho viu Samuca eu eu sei que dois mil e cinco eu tinha vinte e cinco anos eu já tava aqui eu tava eu tava trabalhando aqui na Itatiaia Samu e você eu tava estudando tava na faculdade tentando entrar na rádio agora dois mil e cinco nasceu Vitor Roque atacante centroavante começou no América até quando ele veio Cruzeiro deu uma confusão depois os clubes se acertaram Cruzeiro ficou sem jogar competição de base porque trouxe o Vitor Roque e as partes os clubes dividiram os direitos econômicos do jogador vinte e oito de fevereiro de dois mil e cinco nasceu em Timóteo o Vitor Roque centroavante destaque do sub-dezessete do Cruzeiro muito potencial realmente mas calma lá pessoal só dezesseis anos só que ele treinou nesta semana com o profissional e com Vanderlei meu amigo não tem essa no domingo foram cinco jogadores da base entre os titulares e o Vitor Roque dezesseis anos apenas está chegando com a delegação aqui em Curitiba vai ficar no banco e do Vanderlei não dá pra duvidar de nada se bobear o Vanderlei já coloca o garoto a informação é que ele chamou atenção no treino claro que como tem dezesseis anos tem todo um processo ainda pra fazer mas é um atacante de muita mobilidade que briga o tempo inteiro pela bola não tem bola perdida pro Vitor Roque quem acompanha o sub-dezessete do Cruzeiro sabe do que eu estou falando então este garoto vai ficar no banco neste duelo contra o Coritiba o Vanderlei ele não fica só no discurso Léo ele dá chance mesmo pra esta garotada e tá relacionando o garoto como eu disse vai ficar no banco daqui a pouco o time provável do Cruzeiro tem o Coritiba também com muito ex-cruzeirense pra este duelo daqui a pouco eu vou escalar o Cruzeiro que eu acho que começa diante do coxa Léo. Boa Samuel Venâncio e ao Vitor Roque boa sorte a base é que pode ajudar muito num processo de ressurgimento do Cruzeiro a base pode ajudar dentro do campo tecnicamente pode ajudar rendendo um bom dinheiro lá na frente com muita calma é um é muito jovem dezesseis anos mas é legal é uma boa notícia uma promessa pelo menos aparecendo no time do Cruzeiro boa sorte pro Vitor Roque vamos saber do Curitiba Pansieri tá acompanhando o Coxa Branca boa noite Pansi. Alô Léo um abraço pra você pra quem nos acompanha na turma do Bate Bola o Curitiba fechou a pouco a preparação do time que vai a campo contra o Cruzeiro o técnico paraguaio Gustavo Morínigo comandou essa atividade então no local da partida de amanhã e ele tem voltas importantes na equipe por exemplo o Robinho jogador que cumpriu suspensão no último jogo empate com Remo fica à disposição do treinador do Coxa outro atleta que fica à disposição do paraguaio é o zagueiro Henrique eles estavam então suspensos na partida empate com o Remo por um a um antes teve também empate com confiança pelo mesmo placar um a um e a última vitória foi no dia vinte e cinco de setembro pra cima do Guarani um a zero jogando no local de amanhã no estádio Couto Pereira uma baixa o atacante Vagninho tá com um problema na coxa a maior dúvida Léo é quem vai sair pra volta do Robinho e então fica essa expectativa na formação da equipe do Coxa que deve ir a campo com Wilson Nathanael Henrique Luciano Castan e Guilherme Biro no meio campo William Farias foi jogador do Cruzeiro Val ou Matheus Salles e Robinho Rafinha mais um ex-cruzeirense com Léo Gamalho e Igor Paixão esse o provável Curitiba que está sete jogos sem perder líder da série B Léo obrigado Pansieri Samuel Venâncio foi pra pra Curitiba e levou o drone por isso ele traz pra gente o provável cruzeiro de amanhã Samuca pois é vamos lá Léo Figueiredo eu acho que só vai ter uma alteração o Rômulo treinou hoje normalmente tinha sido titular na lateral direita contra o Guarani deu até assistência pro gol do Ramon o Cáceres deve voltar pro banco Fábio Rômulo Ramon Eduardo Broque Matheus Pereira Adriano Lucas Ventura o Nonoca Giovani Bruno José Vitor Leque e Tiago pro banco se a escalação confirmada pelo Lucha for essa o Lucha tem como opções Lucas França e Vinícius goleiros Cáceres lateral direito Léo Santos e Rodolfo Zagueiros Ariel Cabral volante Marco Antônio e Claudinho Meias Felipe Augusto Rafael Sobres Quequer e Vitor Roque o Quequer reaparece o Vitor Roque é o garoto do sub-dezessete Marcinho voltou a reclamar de um incômodo no pé ficou fora Wellington nem pra aprimorar a condição física também não veio e o Flávio volante teve uma lesão muscular constatada fica fora dos próximos jogos do Cruzeiro o Eduardo Almada já me mandou aqui dois mil e cinco você era meu aluno realmente lá na Universo grande professor grande Eduardo Almada um abração tá sempre na escuta aqui na turma da bate-bola pra fechar Léo Cruzeiro completando mais umas mais um mês de salários e deve pintar alguma coisa aí acho que até amanhã quem sabe os colaboradores recebendo uma boa notícia aí pelo menos uma folha pra quitar também com o futebol essa turma precisa muito os salários precisam ser quitados e esse recurso deve aparecer aí nas próximas horas é a expectativa de todos Léo Figueiredo. Boa Samuel Venâncio passando a limpo informações do Cruzeiro 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 do Cruzeiro